Bom dia, Snapchat! Estou aqui para fazer a cobertura novamente de mais um ensaio da minha banda. Faltam dois dias para o nosso show em BH. A gente está super animado, finalizando o show e bem feliz com tudo que vai acontecer esse fim de semana. Então, nos acompanhe e eu vou postar várias coisas do ensaio. E se você ainda não garantiu o seu ingresso, está o link no meu perfil do Twitter e do Instagram. Faltam dois dias para o nosso show em BH. Faltam dois dias para o nosso show em BH. Faltam dois dias para o nosso show em BH. Faltam dois dias para o nosso show em BH. Obrigado.